Cê é branco, puferinha, tu preta Tomei uma coroa, e agora é só sossego total Quando eu saio com ela na rua, a galera é só pagar pau Ela me leva no choque, e manda eu escolher o que eu quero Ela me dá roupa de marca, e paga no seu cartão de crédito Ela é boa, tô numa boa, tô numa boa Agora eu tô com uma coroa Ela é bonita, ela é demais, só ela é quem me satisfaz Tô numa boa, tô numa boa Agora eu tô com uma coroa Ela é bonita, ela é demais, só ela é quem me satisfaz Cê é branco, puferinha, tu preta Antes eu só queria prontinho, mas eu só me dei mal Elas não querem nada sério, elas só pensam em ficar Mas eu arrumei uma coroa, e agora é só sossego total Quando eu saio com ela na rua, a galera é só pagar pau Ela me leva no choque, e manda eu escolher o que eu quero Ela me dá roupa de marca, e paga no seu cartão de crédito Ela é boa, tô numa boa, tô numa boa Agora eu tô com uma coroa Ela é bonita, ela é demais, só ela é quem me satisfaz Tô numa boa, tô numa boa, agora eu tô com uma coroa Ela é bonita, ela é demais, só ela é quem me satisfaz Eu te pedi pra você não ir, pra dar uma chance para o nosso amor Você me disse que estava decidida, que ia embora, e entre nós tudo acabou Eu chorei, foi na rodoviária, quando você partiu na silvete Me trocou pelo cortador de cana, deixou o nosso lar, pra ir morar no sul Chora, chora meus olhos, porque ainda tem lágrimas Chora, chora meu peito, partindo de dor Chora minha alma, meu coração, chora pelo seu amor Chora, chora meus olhos, porque ainda tem lágrimas Chora, chora meu peito, partindo de dor Chora minha alma, meu coração, chora pelo seu amor Você é branco, o ferinha, tu prega Mas eu chorei, foi na rodoviária Quando você partiu na silvete, me trocou pelo cortador de cana Deixou nosso lar, deixou nosso lar, pra ir morar no sul Chora, chora meus olhos, porque ainda tem lágrimas Chora, chora meus olhos, porque ainda tem lágrimas Chora, chora meu peito, partindo de dor Chora minha alma, meu coração, chora pelo seu amor Chora, chora meu peito, chora pelo seu amor Chora, chora minha alma, meu coração, chora pelo seu amor Chora, chora meu peito, partindo de dor Você é branco, o ferinha, tu prega Um garçom, traz uma cerveja Aqui nessa mesa, que eu quero é beber Eu vou achar o coco, vou encher até a tampa Mas vou esquecer A mulher que eu mais amava Ela foi embora com o outro qualquer Agora só resta beber Pra tentar esquecer Aquela mulher Agora só resta beber Pra tentar esquecer Aquela mulher Bebo, 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 bebo Eu quero é beber Vou rachar o coco, vou encher até a tampa Mas vou esquecer Bebo, 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 bebo Eu quero é beber Vou rachar o coco, vou encher até a tampa Mas vou esquecer Você é branco, o ferinha, tu prega Um garçom, traz uma cerveja Aqui nessa mesa, que eu quero é beber Eu vou rachar o coco, vou encher até a tampa Mas vou esquecer A mulher que eu mais amava Ela foi embora com o outro qualquer Agora só resta beber Pra tentar esquecer Pra tentar esquecer Aquela mulher Agora só resta beber Pra tentar esquecer Aquela mulher Bebo, 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 bebo Eu quero é beber Vou rachar o coco, vou encher até a tampa Mas vou esquecer Bebo, 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 bebo Eu quero é beber Vou rachar o coco, vou encher até a tampa Mas vou esquecer E aí Se inscreva no canal Se é branco, o ferinha, tu prega Eu não sabia que você era casada Fui ficando e logo me apaixonei Só agora descobri que ela tem outro Decida logo ficar comigo ou com ele Não, eu não quero esse amor tão dividido Decida logo entre eu e teu marido Eu não quero dividir você com ele Não, eu não quero esse amor tão dividido Decida logo entre eu e teu marido Eu não quero dividir você com ele Cê é branco, o ferinha, tu prega Fiquei sabendo que ele só briga contigo Te desprezando e não quer lhe dar morro Pois tu bem sabe, meu benzinho, que eu te amo Lá em este mala eu te peço por favor Não, eu não quero esse amor tão dividido Decida logo entre eu e teu marido Eu não quero dividir você com ele Não, eu não quero esse amor tão dividido Decida logo entre eu e teu marido Eu não quero dividir você com ele Cê é branco, o ferinha, tu prega Eu sou lebre e não paro de beber Sou vagabundo, cachaceiro de uma figa No meu pulmão está faltando um pedaço Fui desenganado, mas não paro de beber No meu velório é pra serviço, cu de pinga Não quero choro, eu só quero alegria No meu caixão eu quero levar um, então E lá em cima quero farra todo dia No meu caixão eu quero levar um, então E lá em cima quero farra todo dia Se eu bebo eu morro Se não bebo morro também Enche o copo e passa a régua Pois seu oi não é da conta de ninguém Se eu bebo eu morro Se não bebo morro também Enche o copo e passa a régua Pois seu morrer não é da conta de ninguém Você é branco, o ferinha, tu prega Eu sou lebre e não paro de beber Sou vagabundo, cachaceiro de uma figa No meu pulmão está faltando um pedaço Fui desenganado, mas não paro de beber No meu velório é pra serviço, cu de pinga Não quero choro, eu só quero alegria No meu caixão eu quero levar um, então E lá em cima quero beber todo dia No meu caixão eu quero levar um, então E lá em cima quero farra todo dia Se eu bebo eu morro Se não bebo morro também Enche o copo e passa a régua Pois seu oi não é da conta de ninguém Se eu bebo eu morro Se não bebo morro também Enche o copo e passa a régua Pois seu oi não é da conta de ninguém Se é branco, o ferinha, o preto Te afinei tudo pelo teu amor Me dei a minha vida, mas você não quis Te afinei tudo pra te conquistar Tei tudo de mim, mas não consegui Te afinei tudo pelo teu amor Te afinei tudo pra te namorar Mas você não quis, não me deu valor Mas eu sei que um dia eu vou te conquistar Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Dei tudo de mim, mas não consegui Te afim de tudo pelo teu amor Te afim de tudo pra te namorar Mas você não quis, não me deu valor Mas eu sei que um dia eu vou te conquistar Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Vou beber uma cerveja em cada bar Tudo por causa de uma ingrata mulher Que anda dizendo que nem quer mais viver Caso, amigo, abra mais uma gelada Só vou embora quando o dia amanhecer Caso, amigo, abra mais uma gelada Só vou embora quando o dia amanhecer Não fale o nome desta mulher perto de mim Se não eu choro, eu bebo mais Caso, amigo, se eu lhe der algum vexame Pois me perdoe, é porque bebi demais Não fale o nome desta mulher perto de mim Se não eu choro, eu bebo mais Caso, amigo, se eu lhe der algum vexame Pois me perdoe, é porque bebi demais Zé Branco, o Ferinha do Brega Eu vou beber até mijar na cueca Vou pendurar e não sei quando eu vou pagar Nessa cidade todos têm um contra-cheque Eu vou beber uma cerveja em cada bar Tudo por causa de uma ingrata mulher Que anda dizendo que nem quer mais viver Caso, amigo, abra mais uma gelada Só vou embora quando o dia amanhecer Caso, amigo, abra mais uma gelada Só vou embora quando o dia amanhecer Não fale o nome desta mulher perto de mim Se não eu choro, eu bebo mais Caso, amigo, se eu lhe der algum vexame Pois me perdoe, é porque bebi demais Não fale o nome desta mulher perto de mim Se não eu choro, eu bebo mais Caso, amigo, se eu lhe der algum vexame Pois me perdoe, é porque bebi demais Cê é branco, tô ferinha, tô brega Vá, que eu não posso viver com você aqui nesse apartamento Vá, que eu não sinto por você o mesmo que eu senti antes Eu não posso dizer que já te esqueci Porque ainda existe alguma coisa dentro de mim Não sei se é amor, não sei se é paixão Só sei que eu me sinto escravo dessa paixão Também não vou dizer que já te esqueci Porque ainda te esqueci Porque ainda te amo Eu não me sinto escravo dessa paixão Meu coração chora por você Eu não me sinto escravo dessa paixão E o meu corpo te chama Eu ainda estou aberta a uma conversa Ao recomeço Eu não posso ficar aqui Eu não me sinto escravo dessa paixão 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 Mas meu coração não diz que não Por mais que eu tento te esquecer É impossível, é difícil demais Chora coração, tu chora Que ela vai voltar Um coração tão boba assim Porque tu foi se apaixonar Chora coração, tu chora Chora que ela vai voltar Um coração tão boba assim Porque tu foi se apaixonar Por mais que eu tento te esquecer É impossível, é difícil demais Chora coração, tu chora Que ela vai voltar Chora coração, tu chora Chora que ela vai voltar Um coração tão boba assim Porque tu foi se apaixonar Chora coração, tu chora Chora que ela vai voltar Um coração tão boba assim Porque tu foi se apaixonar Chora coração, tu chora Chora que ela vai voltar Chora que ela vai voltar Chora coração, tu chora Chora coração, tu chora Chora que ela vai voltar Chora que ela vai voltar Um coração tão boba assim Porque tu foi se apaixonar E tô aqui sozinha agora E percebi que você também está Que tal a gente ficar na boa, amor? Que tal a gente se amar? Estou aqui sozinha agora E percebi que você também está Que tal a gente ficar na boa, amor? Que tal a gente se amar? Eu quero te beijar na boca Te deixar mais louca Amor eu quero afumar Eu quero te beijar na boca Te deixar mais louca Amor eu quero amar Amor, 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 amor Amor eu quero te amar Amor, 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 amor Que tal a gente só ficar? Amor, 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 amor Amor eu quero te amar Amor, 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 amor Que tal a gente só ficar? Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor eu quero amar Amor, 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 amor Amor eu quero te amar Amor, 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 amor Que tal a gente só ficar? Amor, 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 amor Amor eu quero te amar Amor, 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 amor Que tal a gente só ficar? Oh, Gasão, coloca só mais uma pra mim Uma bandinha de limão, tá? Depois você me dá um ralço no final Só pra ralcear Você tá de cara cheia Para de beber leôncio Deixa essa bebedeira Por ninguém aguenta mais Esse teu bafo de onça Você tá de cara cheia Para de beber leôncio Deixa essa bebedeira Por ninguém aguenta mais Esse teu bafo de onça Pois o leôncio era um cara legal Mas agora só vivi de bebedeira Ainda ontem eu vi ele no mercado Tava bebendo, andava de cara cheia E a da Uziza é a ex-mulher de Júlia Porque o leôncio resolveu a se juntar Pois o Júlia ainda hoje anda bebendo Vive chorando, pedindo pra ela voltar Mas a da Uziza não tá nem aí É um coitado Quem com ela se meter Pois a da Uziza é a ex-mulher de mundo Quem se meter com ela Toma gaia até morrer Você tá de cara cheia Para de beber leôncio Deixa essa bebedeira Por ninguém aguenta mais Esse teu bafo de onça Você tá de cara cheia Para de beber leôncio Deixa essa bebedeira Por ninguém aguenta mais Esse teu bafo de onça Você tá de cara cheia Para de beber leôncio Deixa essa bebedeira Por ninguém aguenta mais Esse teu bafo de onça Pois o leôncio Era um cara legal Mas agora só vive de bebedeira Ainda ontem eu vi ele no mercado Tava bebendo Andava de cara cheia E a da Uziza É a ex-mulher de Júlia Com quem leôncio resolveu a se juntar Pois o Júlia ainda hoje anda bebendo Vive chorando, pedindo pra ela voltar Mas a da Uziza Não tá nem aí É um coitado Quem com ela se meter Pois a da Uziza É uma mulher bandida Quem se meter com ela Toma gaia até no fim Você tá de cara cheia Para de beber leôncio Deixa essa bebedeira Por ninguém aguenta mais Esse teu bafo de onça Você tá de cara cheia Para de beber leôncio Deixa essa bebedeira Por ninguém aguenta mais Esse teu bafo de onça Se é branco Por ferinha Por brega Eu não sei falar inglês Mas eu estou namorando americana Viajei pra Nova York Intentar a minha sorte Aí eu namorei com ela Eu não sei falar inglês Mas eu estou namorando americana Viajei pra Nova York Fui tentar a minha sorte Lá eu namorei com ela E ela passou por mim E ela passou por mim e falou Please, please Olá, baby E eu sem entender nada Respondei pra ela Don't you hang Don't you high It's the type of you high I love you, baby, baby, baby E ela sorria pra mim E eu me perguntando Será assim, inglês, é assim E ela sorria pra mim E eu me perguntando Será assim, inglês, é assim Eu não sei falar inglês Mas eu estou namorando americana Viajei pra Nova York Intentar a minha sorte Aí eu namorei com ela Eu não sei falar inglês Mas eu estou namorando americana Viajei pra Nova York Fui tentar a minha sorte Lá eu namorei com ela E ela passou por mim e falou Please, please Olá, baby E eu sem entender nada Respondei pra ela Don't you hang Don't you high Estive to high I love you, baby, baby, baby E ela sorria pra mim E eu me perguntando Será assim, inglês, é assim Estive to high I love you, baby, baby, baby E ela sorria pra mim E eu me perguntando Será assim, inglês, é assim Lá no Nordeste o cara começa a falar inglês desde pequenininho O cara fala assim Mãe, não, Tadashi, rapaz Ela responde Alinei, Alinei Você é branco O ferinha do prega Sem ela eu não vivo Sem ela não sei viver Sem você, minha vida É um eterno sofrer Mas apareceu mala E levou ela de mim Foi em uma moto-taxi Que ela passou por mim Eu gritei, ela nem viu Nem sequer olhou pra trás Aquela cena tão triste Eu não esqueço jamais Mãe, não, Tadashi, não, Tadashi Mãe, não, Tadashi Mãe, não, Tadashi Mãe, não, Tadashi Te peço por favor Por favor Deixa de ser malvado Devolva, minha amada Cadê o meu amor? Cê é branco O ferinha do prega Sem ela eu não vivo Sem ela não sei viver Sem você, minha vida É um eterno sofrer Mas apareceu mala E levou ela de mim Foi em uma moto-taxi Que ela passou por mim Eu gritei, ela nem viu Nem sequer olhou pra trás Aquela cena tão triste Eu não esqueço jamais Mãe, não, Tadashi Mãe, não, Tadashi Te peço por favor Por favor Deixa de ser malvado Devolva, minha amada Cadê o meu amor? Mãe, não, Tadashi Mãe, não, Tadashi Tô bebendo cachaça Tô fazendo arruaça Tô fazendo arruaça Tua presa Tua presa está aqui Tua presa está aqui Venha cá, me socorra Se não quer que eu morra Volte logo pra mim Mulher bandida Que me deixou assim Tô desesperado Amargurado É triste o meu fim Mulher bandida Que me deixou assim Minha vida tá torta Quero você de volta De novo pra mim Cê é branco O ferinha Tu prega Tô bebendo cachaça Tô fazendo arruaça Pensando em você Tô sem rumo na vida Num beco sem saída Tentando te esquecer O meu coração chora O meu corpo implora Tua presa está aqui Venha cá, me socorra Se não quer que eu morra Volte logo pra mim Mulher bandida Que me deixou assim Tô desesperado Amargurado É triste o meu fim Mulher bandida Que me deixou assim Minha vida tá torta Quero você de volta De novo pra mim Música 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 Legenda Adriana Zanotto